Hoje é dia 16 de março de 2011, eu e o Padre Afonso acabamos de sair aqui da Delegacia Geral de Polícia de São Paulo, conversamos com o Delegado Geral, Doutor Carneiro, expusemos a questão da segurança em Taubaté, solicitamos que a Polícia Civil coloque mais meios à disposição da Delegacia Seccional de Taubaté para que as investigações possam ocorrer. Seja dado um tratamento especial, já que Taubaté caiu de segunda cidade mais segura do estado de São Paulo em termos de índice de homicídios no final da década passada, para décimo lugar das mais violentas agora no começo de 2011. 20 assassinatos em apenas dois meses e meio e ainda muitos deles sem solução. A vinda do Padre Afonso, do deputado Padre Afonso e minha aqui, a continuidade do trabalho que nós estamos há praticamente dois anos fazendo aí em Taubaté, lutando por meio das condições de segurança para a cidade. E uma conversa com o Delegado Geral de Polícia do Estado de São Paulo, você faz mais do que necessário, já que a partir de atitudes dele, podemos ser corrigidos de defasagens muito grandes dentro do funcionamento da Polícia Civil em Taubaté, por falta de investigadores, acho que é o maior, o próprio Ministério Público aponta que os inquéritos vão sem investigação para remetir por fora, sem investigação, por falta de gente. Então nós estamos aqui para mostrar essa situação de Taubaté, mostrar esse calado da violência na cidade e pedir encarecidamente a ele, fazendo uso dos seus poderes de Delegado Geral, comece a enviar soluções para melhorar a coisa em Taubaté. E aqui nós estamos exatamente, eu e o vereador Antônio Mário, para podermos discutir isso e levar ele à nossa preocupação e solicitar que realmente possa aumentar o número de profissionais para atuar nessa área da nossa cidade. É esse o objetivo específico da nossa cidade. É muito positivo a participação de toda a sociedade, principalmente quando os representantes da sociedade, deputados e vereadores, procuram as forças policiais para trazer os anseios da população. A polícia tem a obrigação de prestar um serviço de qualidade. Não adianta a polícia vir só por desculpa de escassez de recursos humanos, escassez de recursos materiais, porque o cidadão paga impostos, os impostos são caros e a obrigação do Estado. Então é importante que quando a população participe, para que efetivamente a polícia dê uma resposta. Isso é compromisso de toda a Polícia Civil de São Paulo. A gente veio aqui, expôs, com muito bem recebido o meu carneiro e prometeu um trabalho diferenciado para ajudar a solucionar essa testão de calma.